Vamos falar agora sobre crédito de carbono e quem analisa então o mercado para a gente é Mauro Lúcio Costa, que é pecuarista e dono da Fazenda Murupiara, em Paragominas, no Pará. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, Mauro. Boa tarde, Simone, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tudo jóia por aqui, é um prazer tê-lo nessa conversa aqui. Mauro, fala para a gente então, para se alcançar o mercado de carbono, como você avalia então essa transição ambiental das fazendas? Olha, essa oportunidade do mercado de carbono, eu acho que ela vai ajudar bastante aos produtores. Eu acho que é mais uma oportunidade, assim como eu disse no último evento, é a cereja do bolo. O carro-chefe é as pessoas produzirem bem, produzirem mais e aumentar a lucratividade da atividade através da produtividade. O carbono, ele vem para poder agregar, é a cereja do bolo, para mais ou menos uma premiação para aqueles que estão fazendo muito bem feito. E, na verdade, quem trabalha bem, quem aumenta a produtividade, quem melhora os ganhos nos animais, diminuindo a idade de abate, colocando mais animais por hectare. Então, você tem uma condição muito boa de diminuir o ciclo de vida. Então, você faz a carne com menos carbono. Então, isso ajuda bastante. E fora que quem trabalha bem, quem intensifica a pastagem, o crescimento das pastagens, ele sequestra carbono. Então, isso ajuda muito também nessa minimização das emissões. A dieta do boi, reduz o metano, tem a terminação, como você falou, que emite menos gás de efeito estufa, diminui também o ciclo de vida do boi em relação a isso. Melhorar pastos, como você falou, trabalhar com o ILP, o ILPF, são essas as ações que já estão sendo adotadas. Mas, eu te pergunto, devem ter mais incentivos financeiros para melhorar e estimular a redução? Olha, a gente precisa muito mais, lógico que tem incentivos para reformas de pastagens, mas o que a gente precisa mesmo é de difundir, divulgar as melhores práticas, os melhores manejos. Eu costumo até dizer que trabalhar só para poder falar que nós precisamos de recuperar a área degradada, esse trabalho é válido, mas ele é muito pouco. Na verdade, o que a gente precisa é de propagar mais sobre manejos de pastagens bem feitos. As pastagens, elas são culturas perene, tapinha é cultura perene. Então, por exemplo, na minha fazenda, eu tenho pastagens de 45 anos, que nunca foram recuperadas, porque elas nunca foram degradadas. Elas sempre são bem manejadas, bem trabalhadas e sempre a gente melhorando a fertilidade do solo, que isso é que nos ajuda. Então, não precisa de ter a divulgação disso e difundir essas práticas. Lógico que a gente precisa também de um pouco de investimento, quando se diz que tem que fazer divisões de pastagens, e nessas divisões é ideal que a gente coloque leve água para os animais, então a água encanada, acabando com o acesso dos animais aos rios, aos córregos. Então, a gente precisa de fazer essa infraestrutura. Mas a gente precisa muito de trabalhar, difundir, divulgar as boas práticas de manejo de pastagem. É, e divulgar as boas práticas de manejo de pastagem, porque há de se dizer, Mauro, que com a melhora do pasto, a pegada do carbono, segundo o analista aqui, Eduardo Assad, que já vem conversando com a gente ao longo de muito tempo, ele fala que pode cair, então, para 3 quilos de CO2 por quilo de carne produzida, que o pasto degradado, por outro lado, ele produz uma carne de 30, 40 quilos de CO2 por quilo de carne produzida. É muito alto, não é? É, esses números são a redução, a oportunidade que a gente tem de reduzir, ela é muito grande. Agora, eu queria deixar registrado aqui também uma do meu trabalho, é muito mais, vai além do que a redução do carbono, mas vai na intensificação da biodiversidade. Esse é um trabalho muito forte que a gente está fazendo, que é minimizar o impacto na biodiversidade. O que eu faço? Eu cuido melhor das florestas, a gente tem áreas de reserva legal, tem áreas de APP e algumas áreas que a gente é de baixa produtividade agrícola, a gente retorna a essas áreas fazendo plantio de árvores, né? Só que o trabalho é feito em árvores nativas, não é muito com foco de produção de madeira, mas sim de biodiversidade. Então, eu acho que esse trabalho, se a gente for fazer uma analogia entre biodiversidade e carbono, fazer uma analogia aos minerais, né? O carbono é calcário, é um mineral barato, e a biodiversidade é ouro, né? Então, ela tem um valor agregado muito grande. Então, a ideia nossa lá é mais carne com muito mais biodiversidade. O trabalho aí pela biodiversidade que você falou para a gente, quantas árvores, então, já foram plantadas aí na propriedade? Olha, eu, para te falar a verdade, eu não consigo mais ter essa quantificação, né? E é interessante quem conhecer a minha propriedade, que deixa aqui o convite aberto para as pessoas que quiserem vir conhecer, mas vocês vão ver uma coisa muito interessante, que é uma harmonia muito grande entre a produção e a natureza, né? Então, assim, hoje, muito mais árvores do que eu plantei são os pássaros que plantam para mim, né? E um paisagismo muito interessante o que eles fazem, porque eles plantam muito quando sentam nas cercas. Então, quando a gente começa a tratar bem dos animais, melhor dos animais, né? Então, ter um pouco de ração, e aí isso chama pássaros, é biodiversidade, chama abelhas, a polinização é muito maior. Então, a gente vê hoje, eu tenho muito mais árvores que nascem da própria natureza, né? Do crescimento e da reprodução da própria natureza do que aquilo que eu plantei, né? Então, é a natureza retribuindo aquilo que a gente deu para ela. Então, quando a gente faz isso, né? Essa reciprocidade entre quanto melhor eu trato da natureza, mais ela me devolve em lucro, em produtividade. Quanto mais eu trato melhor os meus animais, mais ele me devolve em produtividade, em ganho de peso, em aparição, né? Então, a gente vai aumentando muito isso. E sem esquecer que quanto mais eu trato melhor, ensino, capacito meus funcionários, melhor qualidade de vida deles, muito mais eles têm condição de cuidar daquilo que é mesmo. A sua fazenda aí, a sua propriedade, ela adota o sistema ILPF? Olha, eu tenho sistema, eu tenho bastante... Não é em conjunto, eu não planto nesse sistema, principalmente, por exemplo, porque eu não planto essências exóticas, eu só planto essências nativas, né? Então, eu faço bloco de florestas em lugares que são grotas, são lugares de baixa aptidão para a produção agrícola, então, ali eu vou lá e faço um reflorestamento. Reflorestamento quer dizer reconduzir a floresta, então, é a mesma floresta nativa, é o que eu faço, é o mesmo plantio. Então, eu não tenho produção de árvores em larga escala para madeira, porque é um processo muito demorado, porque são essências nativas, né? E o que me ajuda é que eu ponho algumas essências medicinais ou algumas essências frutíferas, né? Na Amazônia, a gente tem uma gama de medicinais muito grande, copaíba, andiroba, assim como a gente tem também frutíferas, né? Que são árvores muito bonitas para curir, então, a gente tem condição de plantar isso e fazer realmente uma floresta, reflorestar aquilo ali, mas não são muito juntos, são próximos, né? Mas são áreas que a produtividade é menor, então, ela tem baixa aptidão para a produção de capim ou de grão, mas ela tem altíssima condição para a aptidão para a produção de floresta. A gente já ia finalizando, né? Nós falamos dos cuidados com o meio ambiente, produção com baixa emissão de carbono, e lá na frente tem aí a monetização ao produtor, né? Como você avalia esse lucro, esse processo está disseminado aí no campo ou faltam mais informações ao produtor de como vai funcionar o mercado voluntário e no futuro o regulado? Olha, eu acredito que o maior desafio nosso é levar o conhecimento para esses produtores, é levar a informação e a condição. E creio eu que tanto no mercado de carbono quanto a biodiversidade ainda nem existe, né? Mas o mercado de carbono, ele vai a cada dia crescer quando tiver volume, né? Para poder a gente realmente operar, para a gente poder estar vendendo isso com uma regularidade muito maior. E a gente tem muita área, muita produção, então, a gente tem sim condições de fazer essa questão do crédito de carbono crescer cada vez mais, né? Então, o que a gente precisa é realmente fazer um relacionamento bom com os produtores. Eu acho que isso tem que vir, né? Capitaneado pela indústria, porque a indústria tem condições de fazer uma reunião ou de cooperativas também, é uma condição que tem para poder ter uma gama de produtores maiores, para poder fazer um volume e fazer essas negociações. Mas eu acho que isso é um caminho sem volta, né? E não só, quanto mais... A questão de você entrar nessa venda de crédito de carbono, ela vai mostrar a transformação do processo produtivo. E quando você melhorar esse processo produtivo, você traz o negócio mais lucrativo, um negócio melhor para o produtor. Por isso que vai, mais uma vez aqui, a minha fala sobre que o crédito de carbono é a cereja do bolo, né? O interessante é o bolo mesmo que o produtor pode fazer. Verdade. Toda essa produção aí, né? Não só a cereja, como você falou, mas no caso, na sua analogia, o bolo em si. Mauro, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu conversei com o Mauro Lúcio Costa, que é pecuarista e dono da fazenda Marupiara, em Paragominas, lá no Pará. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade, viu? Eu é que agradeço, Silvano. Eu só queria deixar que a cereja do bolo é o carbono, mas o recheio do bolo vai ser a necessidade. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. e aí